Pois é, obrigada viu, Magrão, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Cidade Alerta, quero te ver aqui mais vezes, viu? É, o pessoal falou que você tá... pode falar, Mauro? Não pode não, Magrão, não pode não. Quem é viúva negra? Hã? Viúva negra, é aquela que mata todos os maridos, é soprar aqui pra mim. Magrão, deixa eu te falar um negócio, aqui o tratamento é diferente, viu? Aqui nessa Cidade Alerta só tem amor. Por isso que não tinha nenhuma pauta pra mim, ele falou, eu faço questão hoje participar do programa da Sabina. Tchau, tira o Magrão daqui. Tchau, Magrão. Gente, esse Magrão dá trabalho demais, o que que é isso?